Olá meus queridos amigos, olá minhas queridas amigas do YouTube. Eu aqui para mais um vídeo exclusivo, um vídeo especial, um vídeo olímpico. Então esse vídeo é especial para você que gosta de praticar esportes, que gosta das Olimpíadas, que é saudosista, para você família de qualquer atleta que está lá nesse momento no Japão representando o nosso esporte, que independente deles conquistar medalha ou não, para muitos brasileiros que amam o esporte, eles já são medalhistas, já são vitoriosos, simplesmente pelo fato de estar lá. E o caminho eu sei que não foi fácil, e que independente de medalha ou não, vão receber eles com muita festa, com muita alegria, porque todos esses atletas são mais do que vitoriosos e precisam do total apoio para continuar em frente, seguir em frente. E esse vídeo também é para esses atletas, independente de medalha ou não, quando chegar aqui no aeroporto, levante a cabeça, ergue o braço, porque vocês são medalhistas olímpicos. Vocês são vitoriosos, vocês representaram uma nação em outro país. Então esse meu vídeo também é para vocês, por isso eu trouxe aqui, em homenagem, uma moeda simbólica aqui de ouro, uma de prata, uma aqui de bronze. Aqui eu trouxe as três moedas que foi medalha de ouro nas últimas Olimpíadas aqui do Rio de Janeiro, futebol, vôlei, boxe pela primeira vez. Aqui os mascotes, aqui a moeda da bandeira, que é a mais valiosa, a mais procurada pelo pessoal, a mais valiosa, a moeda da bandeira. E também aqui algumas medalhas que eu consegui durante a minha trajetória esportiva, desde o tempo do exército até pouco tempo. Então eu tenho medalhas aí de tiro, natação, futebol, corrida rústica, maratona, prata no hipismo. Então é um vídeo rápido, momento olímpico. Quem puder compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, principalmente algum familiar de algum atleta que esteja lá representando o Brasil, lá no Japão. Também peço a todos vocês que não esqueçam daquele like, daquele joinha, que é muito importante. Que quem puder se inscrever no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? E que cada atleta que é o regressar ao Brasil, receba o calor, o carinho, o abraço, o afeto, a admiração. E um continue sempre, porque estamos juntos, estamos com vocês. Para vocês, o nosso agradecimento a todos nós, brasileiros, que amamos o esporte, a Olimpíada, os Jogos Olímpicos, que é o momento mágico do esporte mundial. Então obrigado a todos vocês que estão assistindo esse vídeo nesse momento. Chegaram até aqui. Forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Muito obrigado, pessoal.